Inscreva-se! Ah, eu nunca não é Rakan é Pyke, velho. Eu queria ter dois Bunches. Coloquei. Dududududududududududududududub Do que irei jogar? Hummm... Tô que vamos agora. Agora vai, o amor de deus. Isso acho que no final parece muito da hora. Vou dar uma archa aqui porque nunca se sabe, pois sabemos o que aconteceu no dia de amanhã. A gente tem que estar sempre preparados. Pensa num list bom. Quase dei heal sem querer Porque o meu ping de ward é o C Mas quase tive tudo burro daqui Caralho, velho Minha karma já deu mantra nessa lane? Armando com o cu Caralho, o Trinda farmou tudo Engraçado isso agora Caralho O Minion tem que passar pela frente ali Gunkzinho Piozinha pro EZ Gostazinha Vou conseguir puxar isso aqui a tempo Pai que vai vir reto Atrás de mim Eu tô numa wave que eu preciso puxar Agora tô atrasado, tem que tirar mais uma Obviamente vai imparar o B Maníaco, maníaco Não, agora os poucos desejos já não fazem muita diferença Estou com Lifesteal Outro jogo que eu acabei de jogar, o Juger foi recair em top Ficou 3-0, 4-0 na lane e na T2 Não faz isso não, velho Fala, vou matar a cataputa dele Ah, que sortudo velho Tem que ter HP Nice A vida me sorriu uma vez É, me sorriu uma vez mas foi por pouco tempo né Porque agora meu wave tá desse jeito aqui e tá o Pyke bot. X-A na jungle bot side também. Foi uma boa hora pra Karma morrer. De graça, cara. Podia me dar shield assim com o do tambor pra frente. X-A o top. O time não colabora uma vezinha, velho. Tem muito o que fazer, né? Vou só bater na torre aqui. Nice. Uh, mechanics. Caralho, arriscadíssimo esse timing de drag aí. My opinion. Drag de montanha, nice. E o próximo é de fogo. O cara rushou a manopla. Meio chato. Eu perco bastante pressão de kill nele. A não ser que ele faça muita merda. O jogo aqui é só farmando e relaxando. Farmando e relaxando. Vou puxar mais uma aqui e vomito depois. Um de blusinho. RK seu pé. Eu acho que é complicado. Eu acho que foi flash dela isso aí, hein? Posso estar enganado. De base, rapazes. Como tá abusadinho. Ah, tô bem forte. O jogo aqui é bem ganhável, apesar do top de águas deles tá bem forte. Hmm... Ah, vou fazer isso sim. Vão vai e justo. Salve. Salve, rapazes. Começa o arauta aí, filho. Ah, a Oriana não podia morrer, cara. E a Karma não podia ter aparecido aqui no top. Puxar o top e vamo meet. Tem mais gente top. Eu não to sozinho. Gostou ganhado. Tome! 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 Que desgraça é essa, nego? O jogo só largou um mid, mano. Caralho, não faz sentido, não faz sentido. Vamos ter dois mid. Agora eu estou muito forte. O mais que eu gosto de canhão nesse jogo, eu acho que é uma PD, é muito nice. Não dá pra fightar assim. É, estamos tentando. Caralho, como é difícil, velho. Perdeu o Aralto ainda. Fazer QSS o jogo para o stand do Jax e o ult da Cassio, são as duas coisas, se eu tomar eu estou fodido. O senhor sai da minha frente. Tenho ult ainda, agora eu tenho. Eu não tenho flash, mas acho que dá. Caralho, não creio, não creio, não creio, não creio. Eu acho que eu retei errado ali em alguém. Não é possível. Tá de boa. Dá pra pegar esse montanha aí, a gente vai ter duas montanhas e levar mais rápido aí nas torres. Vem do reto pro bot. Acabou o Baron. Fiz o Bad. Eu acho que o Trinidad não ganha do Jax, velho. Nice demais. Pintinho. Isso aqui foi bonito. GG, moda-foca. Ah, como é gostoso jogar de Vayne, velho, quando você tem uma matchup que é de boa bot, meio free, contra Z e tal. Quem que eu vou honrar? Vou honrar a Carminha. Carminha jogou direitinho. Caralho, Vayne de Rinsu bate demais, velho. Esse item é muito errado nela. Nossa, a câmera precisa tá boada. Bom, é isso. Acho que esse é o primeiro penta que eu consegui num vídeo. Não sei. Acho que foi o primeiro penta. E é isso. Esse jogo aqui, carregamos leve. E é isso. Valeu, galera. Sei lá, quando eu tô fazendo aqui um juts, alguma coisa assim. Sou retardado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho